Fala rapaziada, link era na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um pro nosso canal. Hoje às 19h a gente vai ter um quarto vídeo extra, se por acaso esse aqui chegar a meta de 800 likes falando de seleção da semana. Primeira coisa quando a gente entra aqui hoje, a gente tá aqui com o recompense pré-temporada. Então tá ali falando que eu concluí o aquecimento e tudo mais. Então pacote aquecimento 1, eu ganhei 5 contratos ouro raro e 2 jogadores ouro raro. Beleza, a próxima mensagem. Você concluiu o objetivo começando o FIFA 23. Então pacote inicial 1, tem 3 jogadores ouro da série A, 3 da Bundesliga, Ligue 1 e Premier League. Beleza, vão contando que eu quero ver se isso aqui tá certo. Mais um, parabéns, você concluiu o objetivo e ganhou recompensa em 23, serão concedidos nas próximas mensagens. Você poderia resgatar 5 recompensas por entrada, se você escolhe ficar pra mais 5, sai e entre novamente pra poder resgatar. Ok, beleza. Mensagem 4, peguei um pacote inicial 4. 3 jogadores ouro raro francês, 3 ouro raro brasileiro e 3 ouro raro espanhol. Mano, vai anotando aí que é muito pacote, hein. Fiz esse aqui também de aquecimento. Mil moedas por 5 partidas e um pacote ouro de 2 jogadores raros. Já foi até ativo na conta. Mensagem 6. Pacote aquecimento 3. Pacote ídolo básico por empréstimo 5 partidas. E 2 jogadores ouro raro. Eu não tô nem contando aqui, mas muita coisa. E tem esse aqui que eu fiz todos, tá? Garante 3 jogadores. Inglês, alemão, argentino, lundês, português. Beleza. E o último é 3 escolhas, fique de olho por empréstimo de 15 partidas e um pacote de jogadores raros. E o finalzinho aqui, o pacote aquecimento 2, tem mais pacote jogador. Então, assim, é pra eu ter no mínimo, tá? No mínimo uns 10 pacotes aqui pra abrir. Aqui a gente tem um OTDA por empréstimo. Tem gasguei, tem gasguei. Vem algum que presta? Não. Vamos pegar aqui o Berguim e talvez um dia ele funcione. E aí já começou a agir. Então, no mínimo, é pra eu ter uns 8 pacotes aqui. Eu tenho 7. Eu acho que deve ser mais ou menos isso. Eu vou dar uma olhada. Já já eu saio e volto de novo pra gente ver. Lá no finalzinho eu abro aqui esses pacotes com vocês. Tá aqui o pacote jogadores raros. Eu acho que veio tudo certo, tá? Pacote de licenciar 1, 3 de cada liga. Eu acho que veio certo, tá? Mas, assim, não tem 100% de certeza. Pra você que acha que foi prejudicado de alguma forma nas suas recompensas, entre em contato com o Help A. Digita Help A. Se por acaso você não recebeu, ela já começou a entregar aqui. Eu acho que entregou pra maioria das pessoas. Packs promocionais de hoje. Teve esse aqui e acho que foi só isso, né? Não teve nenhum promocional, então não. Beleza. Mostramos tudo. Agora vamos pro Futebeam mostrar o que saiu lá. Antes de ir no Futebeam, quero mostrar pra vocês os indicados pro ATM da Ligue 1, rapaziada. A gente tem o Messi, o David e também o Dango. Vamos falar que é esse o nome dele. Vamos ver o que cada um jogador fez. Esse mano aqui fez 4 gols, o Dango, e deu 2 assistências. Tá legal. Tá bem na fita, né? O Jonathan David fez 3 gols. Então, pra mim, o Dango brabo aqui ainda tá na frente. E vamos dar um bisu no Messi. Fez... Deu 3 passes e 1 gol. Então, assim, por merecimento, pelo que mais fez, eu acho que o Dango, que eu nunca nem vi a carta desse cara no teammate team, seria o vencedor, né? Pra você que quiser votar, vou estar deixando o link aí na descrição pra que vocês votem. Assim, pra mim seria o Dango, meu. Eu vou votar no Messi, é só clicar aqui no Jevut. Aí, a nível de curiosidade, eu quero dar um bisu na carta do Dango aqui pra eu ver como que é esse cara, velho. Ele é esse aqui? Será? Ele é esse, mano? Aqui, bronze? Ele é o brabo, então, velho. Ele é o melhor do mundo e tá ali super desvalorizado aí. É esse, mano, mesmo lá. Ou tá... Nossa, se esse cara vier pro Temer, vai ser o pior do mundo, mano. Não pode ser ele, não. Tem que ser o Messi ou o Jonathan David lá, então. Hoje, o que que a gente teve aqui, rapaziada? Tivemos grandes confrontos da Champions League. Aí, mandou legal. Pra você que fizer ali, são dois elencos. Você vai ganhar um Pekker o prêmio de jogadores. Pra mim, vale a pena fazer. Então, a gente tem Napoli versus Ajax, que vai te dar um pequeno raro variado. Temos PSG versus Benfica, que vai te dar um Prime Eletro. Eu confesso que eu esperava outros confrontos, não esperava esse. Mas, pelo valor ali, tá beleza. Primeiro, o DMSU tá na telinha pra vocês aí, rapaziada. Ó, vocês vão precisar de quê? Um jogador do Napoli ou do Ajax, ligas no mínimo 3, na mesma nação no mínimo 3, raros no mínimo 1, classificação geral 75 no mínimo, 18 pontos de química. Essa é a mais barata, mais ou menos 5 mil coins em todas. E a gente tem aqui também o PSG versus Benfica. Vocês vão precisar dois jogadores do PSG ou do Benfica. Vão precisar aí também de nacionalidades no mínimo 4, clubes no máximo 6, raros no mínimo 1, classificação geral 77, 22 pontos de química. Essa é a mais barata, 7 mil em todas. E, além disso, a gente teve um DMA de dupla dinâmica, rapaziada. Onde você fazendo os dois DMA, você ganha um Pekker o prêmio. A gente tem aqui o Jack Harrison, que eu vou mostrar a resolução. E tem também o Rodrigo Moreno. DMA do Harrison tá na tela pra vocês. Vocês vão precisar de um inglês, classificação geral 83, com pelo menos 1,85 de overall. Essa é a mais barata ali, entre 15 e 17 mil coins. Vamos dar uma olhadinha na carta do Harrison, pra ver aí se ele é o brabo, se não é, se é legal. Aí a carta dele, mano. Ele corre 87, chuta 80, essas cartas não upam, tá? Ele tem 4, skill 3, perna ruim, joga de ponta direita, ponta esquerda. Tem o drible aqui, flare, finesse shot. Velocidade, beleza. Chute mais ou menos, passe, beleza. Agilidade até boa, né? Física até mais ou menos também. Até alto, alto, não é ruim não, mano. Pra você que estiver precisando aí, não é ruim não. É óbvio que a gente encontra jogadores no mercado, assim, muito mais barato. Mas não é ruim não. Pra você que, às vezes, quiser descartar um elenco 83, tá com muito elenco 83 no time, né? Muitos 83 no time. Tá aí uma opção de descarte pra pegar um cara 84, né? Que pode te ajudar de alguma forma aí. É, no mercado tem caras bem semelhantes, pra falar a real. Mas tá aí. A gente tem o Rodrigo Moreno aí na telinha pra vocês também. Vocês vão precisar de um espanhol, classificação geral 84 com 86 ou mais, né? Então tá aí, pra você que quiser fazer, tá saindo ali mais ou menos 30 mil coins. Cartinha do Rodrigo Moreno. Eu acho que é mais interessante que a desse mano aqui, ó. Corro 84, 84, caçado hoje é legal, né? Passe beleza, drible beleza também. 4 skill 3 de perna ruim, especialidade, tem finesse shot, facilidade se machucar. Então a parte de velocidade dele é boa, o chute é bom, passe é legal também. Agilidade até ok, cabeçada boa, físico bom. Esse aqui é melhor do que o outro, magro, né? Você colocou um caçador nele aqui, ó. Ah, uma novidade aqui agora do Uft Bean, tá, rapaziada? Ele mostra aqui qual o estilo de corrida você consegue mudar baseado no tipo de química que você tá usando. Então aqui pro Uft Bean, vocês tão vendo que não é possível ter aquela corrida lente, bugadona, e nem explosivo, não pra esse cara aqui é o caçador mesmo, o hunterzão da massa. Corre 90 e chuta, corre 92, na verdade, chuta 90. É uma opção até interessante aí pro ataque, pra você que quiser dar uma riscada aí. Pra mim tá até beleza. Ele joga de MC e também de SA, fechou? Mercadão de hoje, com esses DMAs, olha lá, ó. Deu uma dropada, né, que não saiu assim, não, não é legal. Então, dropa, 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 ó. Tem alguns jogadores caindo de preço, ó, Varane, Rutger, caindo. O mercado hoje deu uma quedinha aí, e não saiu mais nada em relação aqui a conteúdo de DMAs. Agora que a gente já finalizou aqui o nosso histórico de alegria, né, vamos abrir os nossos pacotes pré-temporada. Eu ainda acho que a EA tá me usurpando alguma coisa. Eu vou abrir primeiro esse aqui de três, peraí. Já começou errado aí. Já vai ter que devolver os pacotes aí. Pacote três jogadores. E ali no pacote tá falando que tem dois. Pacote três jogadores, 81 ou mais. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver se vem 81. Aberto. Olha, uma tela. Português SA, boa. Boa, já tem, já tem. Repetido, é repetido. Vai ter que ir no Kickcell. Ó, os dois, 81 mais, beleza. Eu já tinha os dois, então o Kickcell correu solto, tá, rapaziada? Mas aí tá falando que era três, né? Então tá faltando um. Esse pacote é um pacote que aí tem que devolver. Esse aqui vem dois jogadores e um ídolo básico por empréstimo. Vamos dar o bisu aí, então, no que chega, hein? Aí segurando, é tela. Quero uma coisa boa, ele aí. Ponte esquerda. Beleza, aí você é mandado no DME com muito amor e carinho. Tive o Cry por empréstimo, juntei ele aqui com o outro que eu já tinha. O Ornald Tovich vai de base. O engraçado é que eu mandei meu jogador quase tudo naquilo melhoria, ó. Esse aqui, ó, aquecimento. Dois jogadores ouro raro. O que mais que tem aqui dentro, será, hein? Vamos ver, então. Ó, é tela de novo. Caliano, zagueiro. Ó, bastone, bastone não tem não. O que mais tem aí dentro? Ó, ainda vem um torreiro ainda e uns contratos. Então, assim, que eu sei, só um tá errado até agora. Esse pacote inicial contém três jogadores raros. Da França, do Brasil e da Espanha, mano. Isso aqui não via o Mbappé, não é pra mudar de verdade, mano. Ó, tem seis. Zagueiro. Condê. Posso vender o meu condê. Posso vender o meu condê. Corre, corre, vende o condêzão. Corre, corre, vende o condêzão. Tio Amene. Tio Amene acabou de chegar. Pra ser meu primeiro volante. Acabou de chegar pra ser meu primeiro volante. O condê já vai de base lá e vai ser vendido aqui nesse momento. Pronto, já listei o condê lá. 68 mil que eu já tinha. E você vai de Kiksel, que eu não vou fazer dele. E é isso. Vamos lá. Tio Amene chegou. Vou colocar ele lá no lugar do outro manda express. Eu tava esperando o Neymar, mas viu? Tio Amene já tá legal. Vamos nesse aqui, ó. Contém Inglaterra, Alemanha, Brasil. Não vem o lockout, né? O lockout não vem. Holandês. Pode ser o De Jong, vai. De Jong. Me respeita. Respeita. Respeita que agora a gente tem segundo volante. De Jong. Que alegria. Vamos ver por trás do De Jong, vai. Por trás do De Jong. Por trás do De Jong. Uma coisa que dá pra usar aqui, hein, né? Engels Martins. Dessa forma, tá me dando um grau legal no nosso time primeiro do online, hein? Ajudou pra caramba. Pacote jogadorizar os 83 garantido. Vai. Manda boa. E quem é? Francês, francês pode ser legal, hein Fekiru Hã? 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 Podia me respeitar um pouco Mais, né? Não posso vender Mas esse Fekiru aqui, será que Eu encaixo ele lá no ataque? Ele custa 25 mil, hein E mais veio aqui, um Firmino Um Fofaná, um Vinaldo Beleza E agora o último, hein, um pack inicial Que dá jogador da PL, da Bundesliga Da Ligue 1, vai pra esquerda Pacote, argentino Lateral, esquerdo Acunha Beleza, e por trás, vai Pelo menos veio uns 85, olha Rapaz, né, que deu bom, ó E a Guaspas, Acunha Sayanoglu, foi legal Ver o Ziek aqui ainda Foi até bom, né? Foi bom, foi bom Rapaziada, eu saí e entrei de novo pra ver Se tinha mais alguma coisa aqui, mas parece Que era isso, tá? Então tinha Um pacote errado, que falou que dava Três jogadores E deu Dois só Aí tem que ver o que ela vai fazer Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado Desse vídeo, deixa eu só mostrar rapidão Como ficou o time primeiro dono aqui Pra que vocês não estranhem quando tiver mudanças Então, Dayong, chegou, né? Eu vou jogar com ele ali de primeiro volante Mesmo, eu acho Chegou aqui o Fekiru, vou testar, ver se eu coloco titular Parou ou não E temos um novo Condé Já que o outro eu coloquei pra vender Por 70 mil coins Que alegria Tamo junto, se inscreve no canal Ativa o sininho Aquele abraço É nóis, até a próxima E eu fui I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich E aí